Bom dia, bom dia a todos e todas aqui presentes, toda vez que eu tenho a oportunidade, eu digo que a palavra de ordem, a de cada um de nós, na minha, principalmente, chama-se Gratidão. E eu quero agradecer a Deus essa manhã, por este momento, por essa oportunidade de estarmos aqui, evidentemente, participando de um evento, não de uma, exclusivamente, uma homenagem, porque eu creio que, nos 365 dias do ano, a mulher não merece somente um dia para ser homenageada. Então, eu quero agradecer a todos, a todos, aproveitar a sua equipe. Eu disse com Deus ali que eu assumi me treino em casa para eu aprender a falar, né, e isso já faz um certo tempo. Quero cumprimentar aqui a nossa equipe, em nome da Lívia, da Lívia Mota e da Rosana Lívia, né, quero saudar toda a equipe da Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher. E estender a minha salvação à nossa equipe, especialmente às nossas secretárias, subsecretárias, diretores do departamento, chefes de divisão, servidoras, as colaboradoras que são terceirizadas, mas são nossas servidoras também. Eu quero cumprimentar a todos vocês. Eu estava ali, né, confiando atentamente a Sueli falar, lógico, Viviane, né, Viviane mexeu com coisa do passado da Deise, porque ela não se contei, viu, e depois a gente vai conversar um pouquinho, né, Deise. E eu fiquei até feliz que Deise ficou muito inspirada, eu falei, fique inspirada mesmo, Deise, que nós precisamos, nesse final de março, dar uma grande notícia aos servidores da Serra, a partir de 1º de abril, né, 1º de abril, 1º de abril, o nosso reajuste salarial, do seu beijo salarial, do seu beijo salarial, de sua mulher, que você se mantenha nessa euforia e também convença os meninos, não é que sou, é, que sou o que a gente está fazendo. Mas eu quero aqui saudá-lo, cumprimentá-lo. E vou ser extremamente breve, porque eu acho que a gente, sobre a mulher, a gente não fala, a gente se manifesta. A vida, o que vale, não é o que sai da boca, é as suas atitudes. E eu tenho convicção da importância, e eu estava observando, porque dia 8 de março, dia 8 de março, eu acho que é o 8 de março, não é o dia da comemoração, é o dia da reflexão, é o dia que tem que refletir realmente aquilo que as mulheres ainda não conquistaram. O que é assim?